O helicóptero Nossa Ai 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 Quem é que está me salvando? Muito obrigado O chat desse jogo não tem como Muito bom A verdade é que eu sou um especialista em RPG Olha Eu estou viciado nesse jogo Não tem como Bom que dá para usar no automático A M14 E ela é boa no headshot Sem pressa Troquei de mira Na minha Mk14 E assim é melhor Aproveitar o long range dela Puxa quanto cara lá Uma Filha de corpos Ai Double Mirando Tinha a capacidade do cara Headshot Não não foi? Tem que ir com calma Minha arma é Não é ideal para roxar Acertei o motorista não Passageiro Olha lá Ele que ficou E se eu mandar uma bazucada lá Não deu nada Parabéns dos E vamos E vamos Nossa que balé essa Ui Nada A gente está dando certo Aos poucos Administrando Olha os cartões até fumaça Está incrível Administrando Os tiros Olha Ai 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 Morre Uh Vamos ver Olha o granada lá Deu certo Deu certo É muito sniper Olha isso Os caras ficam Num pixel aberto É fácil mas Ih desmoronou tudo Alguém vai ficar sem água Ai ai Que grito horrível Hahaha Muito bom Deixa eu fazer um negócio Uma tática muito ousada Botar um rasco Construíram Pronto Olha só Quem vai dar cara Quem vai ser o sorteado Tem um pé ali Ui E a batalha está intensa aqui no meio A batalha Pelo que pelo que Pela delta Uh O Oi Ele vai reviver Ah não Reviver do outro lado Peguei o cara lá atrás Ah Olha só Que lindo Só eu usando uma DMR No automático Ai Ui Tem nem migra a fumaça Granadinha Estão aqui Ei Esse o cara pulou Apareceu o Batman Mano Bom dia Controlar o recuo é muito fácil de 762 Você só precisa ter o Gustav O cara da cara sem capacete O cara da cara sem capacete Essa mecânica é legal Quando tu dá o tiro O capacete cai Ui Ui Que bala Ui Eu gosto da MK14 É uma arma arrasável Mexa de Claymore O cara só vem no pixel Olha o controle de recuo Se rápido Assim Agora eu me curo E eu vou rastejando Eu não temo nada Carrega Aproveita o momento certo Para dar o bot Como uma aranha Para morrer Para morrer Uma vassourada O cara que anda a minha Claimor Hahaha É lindo demais da headshot Eu vou morrer para te salvar Ah O cara era noob Acabou Acabou Derrota 53 kills E já tem um Olha o cara escondido atrás da pedra Eu acabei de chegar O cara escondido atrás da pedra Opa 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 Aparentemente há inimigos para cá Esse cara é muito bom de controlar Com esse grip né O grip vertical Peraí, isso é inimigo tudo? Era? Não sei, isso é que eu estou pegando pelas costas O flunk maluco Vocês não sabem quem eu sou Pô Liberi uma cama legal Que granada horrível deu certo Ah O cara morreu É drone É bicho Boa Bem vindo a guerra Hahaha Bem vindo a guerra Olha quanta coisa voando Lindo Nossa é dos dois lados Vou cruzar Alguém me ajuda Vai me arrastar Lindo Perfeito E eu fui Ai Estão me fechando de novo E eu morri de novo Hahaha Nossa senhora Nossa quanto cara morto pra Ai Mais um aqui Boa Que bala que o cara acertou Ui Agora eu acertei outro Olha só O que é um controle né Ele mira Minhas balas são lindas Eu Ok Ok Vai reviver Eu me errei Tô Sô teu herói Tô sangrando Vou ter inimigo aqui Opa Deu certo o meu plano Não queria dar cara agora Valeu, querido Heróico Estão chegando Ai, morreu Ele tá vindo Recarrega Apareceu Devagarzinho 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 Aí Acabando com a minha jogada Linda Lindo tiros Deixa eu pular pra cá Avanço Hurra Que isso Nossa Tem pouquinho Meu Hurra Quadro Quinto Que isso Estou Estou encheu Mas Essa Tinha que ser Nossa Olha isso E capturamos Objetivo Olha isso Meu Deus Nós estamos parados Pega mais Pega mais Nossa O sífilis Que nome é esse Ó Cês viram como se faz uma jogada bonita Intenso Eu vou onde o caos está Ai Sniper Sniper né Como sempre Tá bom Vitória Muito bom vencer 47 kills E 15 mortes Que se faz uma jogada Lindo que a gente Um Que se faz uma jogada bonita E aí E aí Obrigado.